Uma prova de que ninguém precisa descer ou subir o morro para encontrar ideias com o tempero da burrice está no modismo que surgiu, quem diria, nos Estados Unidos, com gente irresponsável condenando as imprescindíveis vacinas que se aplicam nas crianças, nos adultos e nos idosos. Por conta disso, os americanos já estão pagando uma conta salgada com o retorno da paralisia infantil, meningite, pessoas morrendo, vítimas do tétano e vai por aí. E nós, como importamos de tudo, inclusive drogas e ideias que contaminam, a baboseira encontrou adeptos no Brasil. Olho no olho, urge alertar os pais, deixar de vacinar é um crime, uma irresponsabilidade absurda. Não acredite nos pseudocientistas que preconizam e defendem esta loucura. Vacine seus filhos, não faça roleta russa com a saúde deles.